Bom pessoal, nesse vídeo eu mostro pra vocês como recuperar a senha do PicPay, eu realmente esqueci minha senha do PicPay, muita gente também veja os comentários do canal, então eu vou gravar aqui mostrando pra vocês o passo a passo pra você recuperar a sua senha. Então aqui eu já tô com o aplicativo aberto, tá? Vou clicar aqui agora em entrar, você clica também. Clicando em entrar vai aparecer aqui pra você colocar suas informações de login. Então, o que que você vai fazer? Você pode clicar aqui diretamente em esquecer minha senha, não precisa colocar e-mail, não precisa colocar a senha já que você não sabe. Clica direto em esquecer minha senha, eu vou clicar. Clicando vai pedir pra você se identificar colocando o CPF que você usou pra abrir sua conta no PicPay. Então eu vou digitar aqui o CPF, pronto, terminou de digitar o CPF, já aparece a palavra confirmar, você clica em confirmar. E aqui eles vão te dar duas opções pra enviar pra você um código pra você conseguir criar uma nova senha. Então eles vão dar a opção de você receber esse código por e-mail, ou se você preferir, você pode receber por mensagem de texto, tá? Eu vou clicar aqui nessa segunda opção, receber por mensagem de texto. Você clica na que você achar melhor pra você, esperar um pouco pra receber o código. Pronto, já recebi aqui o código, vou digitar, são quatro números, tá? Então depois que você receber seu código, ou no celular, ou através do e-mail, você digita aqui nesse espaço. Eu vou digitar o meu. Pronto, digitei, vou clicar aqui agora em confirmar. E pronto, cheguei aqui pra parte pra criar uma nova senha aqui no PicPay, tá? Então eles já orientam aqui, você não deve colocar sequências numéricas ou números repetidos, tem que ter pelo menos oito dígitos, tá? Somente números. Então eu vou digitar aqui minha nova senha, agora já digitei uma vez, vou confirmar essa mesma senha aqui embaixo, é só você repetir. Pronto, terminei de digitar aqui a minha nova senha, vou clicar aqui agora em criar a senha. Aguarda um pouco, e pronto, sua nova senha foi criada. Agora você pode acessar a sua conta do PicPay, eu vou acessar aqui pra mostrar pra vocês. Vou clicar em OK, valeu. E vamos lá colocar os dados pra entrar na conta do PicPay. Pronto, vou clicar em entrar. E pronto, pessoal, acabei de acessar a conta do PicPay, é esse o passo a passo. Pra quem esqueceu a senha do PicPay e tá querendo recuperar, espero ter ajudado. Se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.